O SAMU, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados para atender mais um acidente grave na manhã de hoje. E dessa vez, a ocorrência foi no quilômetro 191, próximo ao distrito de Baguari, sentido a governador Valadares. Dois veículos se envolveram no acidente, causando a morte de três pessoas que ficaram presas nas ferragens. E de acordo com as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 8h30 da manhã desta segunda-feira. Os bombeiros também informaram que além das três vítimas fatais, mais duas pessoas foram encaminhadas ao hospital de governador Valadares com escoriações leves. Até a publicação desta matéria, os bombeiros estão trabalhando para a retirada dos destroços. O trânsito continua lento e bem complicado naquele local onde ocorreu o acidente. Mais informações sobre essa ocorrência nas redes sociais do portal ZUG. ZUG Conteúdo o tempo todo.